Item 27, processo 48.500, 7.57 de 2013 e 11. Recurso administrativo interposto pela empresa Zapolpa, indústria de papel e embalagens ilimitada, em face do despacho 1.509 de 2013 da SGH, que anulou o despacho 441 de 2013, o qual concedeu registro ativo a recorrente para a realização de projeto básico da PCH São Luís, com potência estimada de 26 MW, situada no Rio Chopin, no estado do Paraná. Diretor Lator, doutor Divaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Em 21 de fevereiro de 2013, mediante despacho, a Zapolpa obteve registro ativo para a realização do projeto básico da PCH São Luís, com potência estimada de 26 MW, situada no Rio Chopin. Já vista a correspondência enviada pela Brookfield, mediante a qual comunicou a existência do ofício 1.257 de 17.2 de 2011, o qual concedeu a aceito para a elaboração do projeto da PCH São Luís para as empresas Brascam e Trix Engenharia Civil Limitada, a SGH, por meio de despacho, anulou o despacho 441 de 2013. Em 28 de maio de 2013, a Zapolpa protocolou recurso administrativo com pedido de efeito expensivo contra a anulação do registro. É um relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Adriano Jackson Gomes, representante da Zapolpa. Boa tarde a todos. A minha função na Zapolpa é de consultoria técnica. Eu dispensei a presença do advogado para esse processo, porque é um processo técnico e um processo regulatório. Como eu tive a oportunidade de trabalhar nessa ANEL, resolvi, então, fazer as defesas aqui com relação à nota técnica emitida pela SGH. Essa nota técnica, ela demonstra claramente um parecer emitido pela Procuradoria Federal da ANEL, da qual anulou os atos emitidos por via de ofício na esfera administrativa no ano de 2004. Isso foi a pedido da Auditoria Interna da ANEL, que averigou decisões proferidas por superintendentes dessa agência no âmbito de ofícios, não dando transparência e publicidade a esses ofícios. No exemplo que foi dado aqui pela Procuradoria Federal, em função do relatório da Auditoria Interna, inclusive nós solicitamos o relatório da Auditoria Interna para consubstanciar essa defesa, e até o presente momento a Auditoria Interna não nos entregou esse relatório, mas a gente vê aqui claramente que a Auditoria percebeu a nulidade desses atos, e a Procuradoria Federal referendou a nulidade desses atos. Na nota técnica da SGH, uma nota técnica que foi extremamente protecionista à empresa Brascam, a SGH esquece-se que houveram sim publicações de despacho no âmbito de registro ativo no ano de 2002 em Diário Oficial da União. Ou seja, a SGH só publicava aquilo que ela achava que tinha que publicar. Esse potencial, a SGH São Luís, no mesmo ato, ou seja, num ofício, se deu o registro ativo e o aceite do projeto. Aí eu pergunto a vocês, diretores, para que existe a Resolução 395, que estabelece os procedimentos, regula a Lei 9624, que no seu artigo 28 estabelece a concorrência pública para os potenciais hídricos, e simplesmente essa superintendência emite num ofício, um ato nulo, uma decisão de superintendência, aprovando um projeto básico e dando o registrativo no mesmo ato. Ou seja, esse item não foi alvo da Auditoria Interna no ano de 2004. Outra questão. Desafie os diretores agora a olharem o relatório da SGH que está publicado no site da ANEL se consta a PCH São Luís lá referendada no relatório. Por que que não consta? Porque na planilha existe o campo que tem que se preencher o despacho que é publicado no Diário Oficial da União. E como não existe despacho, o empreendimento é simplesmente suprimido do relatório. Se não bastasse isso, a FAPOLPA recebeu o registrativo. Depositamos quase meio milhão de reais na conta da ANEL, pedimos a documentação, mandamos um e-mail para a superintendência perguntando se o aproveitamento estava disponível, recebemos a resposta positiva que o empreendimento estava disponível, que se tratava de uma PCH. A FAPOLPA recebe o registrativo, iniciamos os estudos de projeto básico, numa monta de contratação de geologia, de topografia, de estudos ambientais, e simplesmente nós somos surpreendidos com um ato publicado em Diário Oficial da União como a justificativa de que já existia pedido anterior no ano de 2000 ou 2002. Ou seja, totalmente equivocada a decisão. Solicita a esses diretores que analisem o parecer da Procuradoria Federal, analisem a EJA da Resolução 395, nesse âmbito, e suspenda imediatamente os efeitos dessa nota técnica emitida pela SGH, extremamente tendenciosa, da qual coloca a própria FAPOLPA como vítima do processo. E outra questão, a Brascam só não teve a autoga proferida porque a doutora Rosângela Lago, da Superintendência de Concessões da ANEL, emitiu um ofício na época, alertando a existência de uma SGH ajusante do potencial. Ou seja, na ânsia de se conceder uma autoga, de se aprovar um projeto básico, às escuras, às pressas, a própria Superintendência de Gestão dos Estudos Energéticos esqueceu que existia uma SGH ajusante do empreendimento, que é alvo do ofício número 491-2002, da qual assinado pela doutora Rosângela Lago, que está aqui. Ou seja, a Superintendência que era competente para analisar o caso, tecnicamente, se omite e simplesmente força uma outra Superintendência a emitir uma autoga. Caso que aconteceu com a PCH, fora do Curucaca, que foi autorgada, porque não tinha esse aproveitamento aqui para atrapalhar o processo. Mas a FOS do Curucaca também está na mesma situação, é um empreendimento do Rio Chopin e também está hoje autorgada em nome da Brascam nesse processo. Então, assim, peço encarecidamente que os diretores analisem esses pareceres e façam uma diligência nessa Superintendência, porque a Superintendência alegou, precisou da Brascam informar a SGH da existência de um aceite de projeto básico. A SGH não tem condições de olhar a existência de um processo. Eu fui da Superintendência de Fiscalização da Geração e Auditoria Interna várias vezes, eu fui gestor das agências descentralizadas de São Paulo, Bahia e Pernambuco. Eu nunca vi uma situação dessa. Um agente informar uma Superintendência, porque viu publicado no Diário Oficial da União um ato, e a Superintendência se manifestar, dizendo, ah, realmente existe o aceite, sim. Ah, existe o processo. Achei o processo. Onde está o controle de gestão de processos? Isso é um prato cheio para o Ministério das Minas e Energia, EPE, daqui a pouco se cria um outro órgão para gerir estudos hidráulicos no país. Energia assegurada que era calculada na NEO já está sendo calculada no Ministério. Planejamento já está na EPE. Por que uma situação dessa a NEO não corrige? A Auditoria Interna apontou a irregularidade, foi encaminhada ao diretor Paulo Pedrosa na época, e simplesmente não se fez nada. E agora a empresa, nós, temos o nosso registro revogado, numa situação arbitrária dessa agência, e com uma nota técnica de uma situação esdrúxula. Eu me sinto constrangido de ter trabalhado na NEO, e de ver um teor de uma nota técnica dessa, protegendo uma empresa que teve um aceite e um projeto básico via ofício. Uma decisão administrativa sem direito de concorrência pública. Como que você dá um registrativo? Se fosse publicado o registrativo na época, a FAPOBA teria entrado como concorrente. Ela é interessada direta, pois a CGH está ajusante do eixo. Ou seja, não se deu a chance nenhuma, afrontando diretamente a Lei 9624. No artigo 28, que inclusive está citada na resolução da NEO 395, para efeito do que dispõe no artigo 28 da Lei 9427, o registro de realização de estudos será iniciado com autuação de requerimento, específico para cada potencial hidráulico. A Lei 942796 estabelece que a realização de estudos de viabilidade anteprojetos ou projetos de aproveitamento de potenciais hidráulicos deverá ser informada a NEO, para fins de registro, não gerando direito de preferência para obtenção de concessão para serviço público ou uso de bem público. O ato via ofício de se dar um registrativo e um aceite no mesmo ato tirou a oportunidade da sociedade brasileira de participar do empreendimento. Se não bastasse isso, tem correspondências no processo encaminhadas pela NEO. Há 13 anos atrás, não houve resposta do empreendedor. O ofício 491, que a doutora Rosângela Lago assina, não existe resposta do empreendedor para esse ofício. Por muito menos, aqui essa diretoria revogou registrativos de empresas por falta de informações da NEO. Agora essa empresa fica 13 anos sem mandar informações e a SGH aceita uma situação dessa? Emitindo uma nota técnica dessa, cheia de vícios processuais? Uma situação extremamente constrangedora. Que eu alerto aos senhores diretores. A NEO não pode virar um cartório. A NEO tem que ter poder de decisão e corrigir erros do passado. É inadmissível uma situação dessa. Isso é um prato cheio para o Ministério cada vez mais tirar poderes dessa agência. Eu não quero que aconteça isso. Porque eu fiz parte da história dessa agência. Tem meu nome cravado no manual de fiscalização de três workshops de descentralização. Então eu não quero isso. Agora, se me sentir indignado, cancelei o advogado e vim aqui falar para vocês. Porque eu conheço os processos. Tem que se fazer uma auditoria interna imediata na SGH. Trata-se de concessão de uso de bem público à água. Direito constitucional. Obrigado. Bom, meu. Acho que antes mesmo da Procuradoria se manifestar, ele falou coisas que não estão no processo nem no voto que eu iria proferir. Além disso, eu cometi o mesmo engano dele. Achei que era simples, regulatório e técnico e não é. É jurídico. E o processo não passou pela Procuradoria. Por isso eu retiro de pauta para encaminhá-lo imediatamente para a Procuradoria. Porque os aspectos são todos jurídicos. Ok. É tirado o processo de pauta. O próximo item...